Boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, né, do Intensivão aqui de São Paulo, professora Geisa falando e voltando a falar com vocês, né, que eu tinha assumido, digamos assim, eu já tinha feito a parte de português, então estamos aí hoje falando sobre, já que agora a gente tem um edital aberto, né, e um edital, digamos, com tópicos explícitos que vão cair. O português a gente já deu conta aqui, a gente já viu, né, o que veio em edital já era esperado e tá tudo ok, mas precisamos falar um pouquinho de redação técnica, né, que na minha visão é um pouco chato, tá? Desculpa, eu tô opinando, eu acho chato, mas se vai cair no concurso, a gente precisa fazer o quê? Precisamos estudar, precisamos nos dedicar, precisamos entender tudo isso. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo, tá aqui certinho, beleza? Era só pra ver se tava transmitindo, ok, saindo, ok. Tudo bem, então, beleza, então vamos lá. Eu vou já aumentar a tela aqui, essa aula, ela é uma aula que, assim, gente, ela tem muito detalhezinho, e como a gente não tem, como o próprio professor Pedro falou, né, a gente não tem esse curso ainda na plataforma, pretendo gravar até o final de setembro, né, Pedro? Eu tenho esse tempo, mas a aula de hoje do Intensivo ano é um pouco diferente das outras aulas que vocês estavam fazendo. Então, quem já assistiu as aulas, por exemplo, comigo de língua portuguesa ou das outras disciplinas, nós estávamos resolvendo provas antigas pra entender como que é a jogada da banca. A aula de hoje, na semana que vem, eu vou resolver questões, tá, poucas, mas ao mesmo tempo eu vou falando do conteúdo, pra vocês entenderem como que, o que que entra nesse conteúdo, tá? Quando a gente fala de redação oficial, galera, nós estamos falando de muita coisa que o português já te diz, tá? O que que é o português já te diz? Tem muita coisa, por exemplo, se você, é, tudo que vocês estudam em português, concordância, regência, crase, pontuação, né, tudo isso envolve a redação oficial. Por quê? Porque quando a gente tá falando de redação oficial, nós estamos falando, né, da escrita, tá, a pronúncia também, a gente tá falando da fala, isso tá no manual, então a gente tá falando da escrita e da pronúncia correta, né, dos vocabulários, das expressões, de todo o texto, certo, nas comunicações oficiais que envolvem, né, o poder público, sem dúvida alguma. Então, eu coloquei aqui um link pra vocês, é só você digitar no Google, manual de redação presidência da república, você vai abrir esse link aqui e você vai ver um arquivo com mais de 200 páginas. Então, redação oficial é isso, são essas 200 páginas ali. E nesse arquivo, você vai se deparar com um sumário, trazendo inúmeras coisas. Eu diria que metade desse sumário você já estudou. Por que que você já estudou? Porque se você for, né, olhar o que cai no sumário e o que tem no sumário, nós temos ali no sumário o uso dos porquês, nós temos ali no sumário crase, nós temos concordância, nós temos regência, tudo que vocês já estudaram em gramática aparece nesse sumário. Então, você não vai estudar isso novamente. A gente parte do princípio que isso, você estuda aí em português, beleza? Tem gente entrando aqui, boa noite, Helen, tudo bem? Quem estiver entrando aí, me dê um boa noite, tá, gente? Eu sei que vocês estão, às vezes, chegando em casa, estão jantando e tudo mais, mas vão acompanhando aí. Então, esse manual de redação oficial da presidência da república, ele deve ser atualizado de tempo em tempo, tá? Geralmente, de governo em governo, ele é atualizado. Às vezes, ele nem é atualizado, necessariamente não muda nada. Ele só é verificado, se precisa mudar alguma coisa. Se precisar mudar, muda. Se não precisar, ó, né? Versão verificada e eles chamam de atualizado porque foi revisto tudo aquilo e não precisa ser alterado nada, tá? Mas a gente tá aí com um antiguinho, tá? Eu acho que o manual que a gente tem é de 2016, 15, que eu me recordo, beleza? Não foi atualizado aí recentemente. E não que há necessidade, porque vocês vão ver que a gente tem um problema aqui com essa atualização, tá? Então, tudo que envolve as comunicações oficiais, né? Como eu coloquei ali, os atos formativos. Então, ah, eu vou fazer um ofício, eu vou fazer uma carta, eu vou fazer um memorando, né? Todos esses critérios que vão envolver a redação oficial com os quais vocês vão trabalhar, né? Eles vão ser regidos por uma estrutura física, né? Do mesmo jeito que quando, eu não sei a idade de cada um aqui, mas, por exemplo, todo mundo aqui já fez um vestibular na vida. Quando você fez vestibular, tinha lá, caía dissertação, argumentativa, ou caía, não sei, dependendo da idade de cada um, já caiu carta, resposta argumentativa, artigo de opinião, né? Por exemplo, vocês vão aí pra um concurso que vai ter redação técnica, né? Que não é bem uma dissertação argumentativa que você fazia no ensino médio ou que você já realizou em outros concursos. Mas também não é uma redação qualquer que você pode escrever sem estrutura de parágrafos, de qualquer jeito e tudo mais, né? Ela também tem a sua estrutura. Então, a redação oficial envolve justamente isso, a estrutura, né, das comunicações oficiais. A estrutura, certo? Tanto o visual mesmo físico, ah, eu tenho que colocar o local e data aqui, eu tenho que colocar o vocativo aqui, a despedida é assim, a assinatura. Tanto essa parte visual, quanto a parte do quê? Da gramática, certo? Então, você não pode, numa comunicação oficial, escrever com algum termo errado. Isso eu não acredito que vocês farão, mas, por exemplo, você não pode ter uma concordância errada, você não pode usar uma vírgula errada, você não pode usar, esquecer a crase. Até porque, gente, se vocês estudaram muito bem o português, a gramática, a gente sabe que uma vírgula errada no fora do lugar, ela pode tirar uma outra interpretação. A gente sabe que colocar ou não a crase pode mudar a interpretação. Então, muita coisa, ela precisa ser pensada com atenção para nós não termos problemas em relação justamente à interpretação, além do ato normativo, da lei, do que está sendo produzido ali. Beleza? Eu recomendaria e pediria para vocês, que aqui estão comigo, ou que investem depois, que vocês abram esse link, deem uma olhada, não precisa ler tudo, pelo amor de Deus, não sofra, né? Se você tem outros conteúdos para dar conta e tudo mais, e que são mais importantes, não sofra com isso, porque venhamos, convenhamos, que em redação oficial deve vir para vocês uma questão, no máximo duas, tá? Estourando duas questões sobre isso daqui. Mas eu ainda chutaria uma. Beleza? Porque vai estar dentro de língua portuguesa. Certo? E a VUNESP, para quem já viu provas da VUNESP, que aparece a redação oficial, geralmente é uma questão, e é a última, né? Na prova de português. Você vai ter lá o português, tudo o que cobra, e depois vem a última questão ali, né? De redação oficial. Então, assim, eu de verdade, pensando no concurso de vocês, uma questão de redação oficial, podendo chutar no máximo duas, tá? Não se preocupem tanto com isso. Então, por isso que eu estou dizendo, temos o link aqui? Temos o link aqui. Gostaria, se vocês puderem aqui, ao longo da aula, estar me assistindo aqui, abre aí o seu computador, se você estiver assistindo pelo computador, já vai no Google, Manual de Redação Oficial da Presidência República. Vai abrir um link, clica nele, deixa ele ali abertinho, dá uma olhadinha ao longo da aula, qualquer coisa, só para você saber que é embasado neste documento que nós teremos essa aula, e a aula da semana que vem, porque é ali que está escrito tudo o que envolve esses atos normativos, essa redação, tá? De comunicação oficial. Observação. Existem inúmeros documentos envolvendo comunicação oficial, tá? A gente tem documentos estaduais, a gente tem documentos municipais e tudo mais. Quando o edital do concurso só escreve redação oficial, a gente está partindo do princípio que é apenas envolvendo o Manual de Redação. Teve um concurso recente, eu até estava comentando com o Pedro esses dias, eu não me recordo qual foi, porque ele falou, e eu já esqueci. Ó, gente, eu sou mãe, mãe, esquece aqui. É, brincadeira, mas ele comentou, foi um concurso recente que a gente atuou aí também, acho que para a perícia, que caía um manual de redação do Estado, né? Eu não lembro de qual concurso que foi para a IBA, não sei, mas era do Estado específico, tá? No nosso caso aqui, São Paulo, o Nesp, né, olhando o edital, é o Manual de Redação, da Presidência da República, beleza? Bom, entendido isso, primeira coisa que pode vir para vocês, tá? E eu falo que eu me sinto agora dando aula de Direito, né? Por quê? Porque, gente, não que português não tenha isso, né, mas o Direito tem muito aquelas coisas assim, ah lá, o Pedro respondeu, a gente de perícia do Paraná, que caiu o Estadual, o Pedro já respondeu ali, obrigada, Pedro. Então, assim, eu me sinto dando um pouco de aula de Direito aqui, porque lá, quando você estuda o Direito, eu vou falar o pouco que eu sei, porque eu sou leira, tá? Eu lembro que uma vez eu fiz um concurso, daí tinha que saber lá, vai, Pedro, me ajuda, o que é limpe? Alguém me ensinou isso e eu decorei, limpe é legalidade, moralidade, papapá, eu não sei o que que é esse monte de termo lá que é o limpe, que tem alguma coisa a ver com o Direito, o quê? Constitucional, Administrativo, coisa, não sei, eu lembro que eu estudei isso, tá? Vocês já devem ter ouvido falar de gestão, isso, enfim. O que acontece? Uma questão que pode vir, tá? É recorrente em concursos, não consegui achar uma específica da UNESP que falasse só disso, porque geralmente as questões da UNESP envolvem vários critérios, ah lá, limpe, legalidade, especialidade, moralidade, publicidade e eficiência, eu lembrei do L e do E, esse treco aí. Então, uma das questões, a gente vai ver na próxima aula essa questão, eu não trouxe hoje, porque ela envolvia outros critérios, né? A letra A falava de uma coisa, a letra B que é outra coisa, a letra C de outra coisa e tudo mais. Mas a questão que eu tava vendo da UNESP justamente, que trabalhava isso, ele colocava, né, em relação à redação oficial, assinar a alternativa correta. E daí a letra A da questão, artigo 37, do QP da Constituição Federal, obrigada, né, do LIMP. Então, a alternativa A da questão da UNESP, essa questão tá na lista da semana que vem, tá gente, porque eu preciso dos outros critérios pra vocês resolverem. Mas essa, a alternativa A colocava, né, são, a redação oficial é caracterizada por clareza e precisão, concisão, impessoalidade, ela trazia alguns desses critérios lá. Tá? Então, assim, é importante que você saber quais são os critérios, né, que consolidam, que caracterizam, certo, essa redação oficial. A prova vai ter redação e as quatro perguntas abertas, só as abertas. Não entendi a pergunta do Bruno. Se é uma pergunta, se é uma afirmação, não entendi. Mas, Bruno, isso daqui não é redação técnica, tá? Isso daqui é outra coisa, isso daqui tá dentro de português, não sei se você viu no edital, é, a redação oficial, é, as questões de redação oficial não se confunde com redação. Isso, é isso que eu tô explicando aqui pro Bruno. Obrigada, Pedro, tá? Redação técnica, que inclusive é depois, né, Pedro? Essa semana, semana que vem, vocês têm aula comigo de redação oficial e depois começa de redação técnica com o Pedro. Redação técnica é discursiva. Essa daqui, o que a gente tá falando aqui hoje, tá dentro de português, tá? A gente vai falar disso dentro de português. É uma das questões da prova de português que vai vir pra vocês. Não é todo concurso que coloca isso daqui, né? Então, a Vunesc colocou redação oficial. sempre que isso daqui cai, isso cai dentro da prova de português, certo? Até, Bruno, eu comentei no início, eu não sei que horas que você entrou, que provavelmente eu aposto, tá? Em uma questão disso. Então, vocês vão ter questões de português, o número de questões de português. Dentro das questões de português, se você pegar provas da Vunesc que cai em redação oficial, a última questão da prova de português é redação oficial. Já vi duas, no máximo, mas mais que isso não, tá? Então, por isso que eu falei pra vocês no início da aula, abre o manual, dá uma olhada, mas não queira, o manual de redação do seu presidência pública tem duzentas páginas, você não vai ler isso agora, tá? Então, foca aqui na nossa aula, pega as dicas aqui, anota o que tá aqui que você consegue resolver questões, beleza? Acho que ficou claro agora, né, Bruno? Perfeito? Tá? Então, uma questão que pode vir é perguntando quais são as características da redação oficial. E, gente, é igual o limpe que eu tava dando exemplo ali do Constituto Federal, é decorar os sambizinhos, né? Às vezes você não tem um macetinhozinho, tipo limpe? Não, não sei, não invento, eu não gosto de macete, vai no Google, digita macete para decorar as características da redação oficial, deve ter algum professor que me inventou, eu não gosto dessas coisas, tá? Então, clareza e precisão, é óbvio, o texto precisa ser claro, né? E, gente, vai, me ajuda, vocês que estão estudando direito, medicina legal, não sei se o Pedro ainda tá aí, o que mais, o que é o CPP mesmo? Código de Processo Penal, esses trecos aí, né, esses trecos são ótimos. Não tem vezes que você vê um texto, uma lei lá, alguma coisa produzida, e que, às vezes, tá confuso, não tá claro, não tá muito explícito o que eles quiseram colocar, né? Então, a gente precisa que esse texto esteja claro. Se ele não tiver claro, ele vai ficar, né, ficou cookie. O que que é isso? Você tá inventando isso agora? Você achou isso? Já, Pedro. O Pedro já deve ter achado ali formalidade, impessoalidade, coesão, o que que é? Objetividade, ele deve ter inventado ali, deve ter achado o lugar, usa, não sei o que que o Pedro inventou ali. Macete, ó lá, tá? Então, assim, um texto precisa ser claro, senão a gente não entende. Um texto precisa ter precisão, né, clareza e precisão, são coisas que andam juntas. A gente precisa ler e entender o que tá sendo dito, e a gente sabe que isso, um direito, não pega todo mundo, né? Nós gostaríamos de ter uma legislação que qualquer pessoa, que, sei lá, terminasse o ensino médio, conseguisse ler e entender, mas não é assim que as coisas funcionam, tá? Precisa ser objetivo. O que que é objetivo? Direto ao ponto, a gente sabe que tem muita legislação que não vai direto ao ponto, né? E aí a gente vai percebendo, gente, que, por exemplo, as pessoas que se candidatam pra produzir leis, vocês sabem, né? A ideia aí do poder legislativo, então os vereadores, os deputados, os senadores, muitas vezes eles nem sabem produzir textos, né? Geralmente são os assessores deles que produzem e também com problemáticas. Então eles não conseguem ser objetivos. Conciso, né? Ou seja, não precisa ser prolixo, não precisa se alongar, né? Concisa, o que que é ser conciso? É restrito àquilo que você quer falar, né? Pequeno, digamos assim. Coisa incoerente, e aí obviamente que a dica quatro, ela tá dentro de redação técnica, sejam coisas incoerentes. Eu diria que todas essas questões aqui, se o Pedro ainda estiver aí, é pra redação técnica também, tá gente? Não é só pra questão de português aqui, de redação oficial, não. Em pessoalidade, isso é óbvio, isso é óbvio, né? Que é não se colocar dentro do texto, é por isso que a gente não usa a primeira pessoa do singular e muito menos a doutoral. Lembrando que a primeira do singular é eu, então você não vai colocar eu defendo que a lei deve ser, que não, jamais, e muito menos a doutoral, tá? Nós, população, precisamos, não, sempre na terceira do singular, observa-se com isso, nota-se, né? Então sempre na terceira do singular, eu preciso compreender, é necessário, certo? Formalidade e padronização, aqui entram as regras que a gente já falou bastante, né? Precisa ser formal e precisa ter padrão. O que que é ser formal? Sim, gente, a gente vai entrar aqui no vossa excelência, né? No vossa magnificência, no vossa excelentíssimo, ilustríssimo, e isso tem um problema, tá? E aí a gente vai pelo que a Unesp tem cobrado recentemente. Padronização, ah, o ofício, a assinatura é onde? Ah, a carta, a data local é em cima ou embaixo, porque algumas coisas mudam, né? Desculpa, eu acho um saco isso aqui cair pra vocês, tá? Porque, porque aí você entra no concurso, Pedro aí é um exemplo, né? Você entra ali no concurso, você passou no concurso, né? Você passou no concurso, você passou no concurso, dentro do seu trabalho, vão te mandar um ofício pronto pra você fazer o que você precisa fazer em cima. Eles vão ter pastas ali, a gente não precisa literalmente decorar com uma estrutura, a gente não precisa saber o que escrever dentro desse ofício, isso eu concordo. Mas a estrutura, gente, vai estar pronta, né? Todo mundo que já trabalhou em algum órgão público sabe que é assim, e nem só no órgão público, nos privados também, tá? E obviamente, a gente usa o da norma padrão da língua portuguesa, tá? Isso eu acho que eu não preciso nem falar, isso é muito óbvio, Então, anotem aí, essas são as características da redação oficial. Esses nomes podem aparecer pra vocês em uma questão, por exemplo, assinale a alternativa que não contém uma característica, eles colocam quatro dessas e põem uma que não tem nada a ver, né? Por exemplo, eles põem impessoalidade, coesão e coerência, objetividade, formalidade e moralidade. Moralidade não é da redação oficial, moralidade é da Constituição Federal, tá? E isso pode ser feito porque eles vão confundir vocês com outras coisas que existem, dentro do direito e tudo mais. Beleza? Ok? Então, esses são os atributos. Aí, nós vamos começar falando aqui, então, nessa aula de hoje, a gente vai falar de algumas coisas. A gente vai falar de pronome de tratamento, de vocativo, de endereçamento, de despedida, das comunicações oficiais como um todo. Na semana que vem, eu trouxe um pouco da estrutura de cada uma delas, tá? Então, hoje é o geralzão que a gente usa pra todos e semana que vem, a gente fala um pouquinho de cada e das que mais aparecem, beleza? E aqui, a gente já tem um B.O. Vamos lá pro B.O. Né? Pronome de tratamento. Peraí, Jesus. Pronome de tratamento é aquele que eu estudei na aula de português? Exatamente. Lembra que nós temos sete pronomes, sete pronomes, né? Pronome pessoal, pronome de tratamento, possessivo, demonstrativo, relativo, já me perdi, interrogativo e demonstrativo, indefinido, eu não sei qual que eu não falei aqui, tá? Então, dentro desses pronomes, nós temos o pronome de tratamento. Como próprio, no objetivo disso, o pronome de tratamento, ele serve para tratar o outro, e é justamente esse outro, tratar esse terceiro ao qual você se dirige. Nós temos os pronomes de tratamento informais, por exemplo, seu e dona, né? Ô mãe, seu João tá te ligando, né? Ô pai, a dona Maria bateu ali pra entregar tal coisa. Então, são os mais informais. Ainda, e nos informais ainda entram as gírias, eu não sei como que cada região aqui tem gente diferente, seja o mesmo país aqui. Tem gente que vai usar o humano, o velho, sei lá, se eles usam alguns termos aí pra se referir, né? O guri, piá, enfim, pra se referir aos indivíduos. Isso é mais informalidade, óbvio, porque isso não vai cair aqui. E também, nós temos os pronomes de tratamento, né, formais, e os de reverência. É nesses dois que a gente vai jogar, né? Os formais, senhor, senhor e senhorita, certo? Pra quem não sabe, eu não se lembro, senhorita, ele vem de um processo cultural da mulher que não era casada, né? Da jovem mulher que não era casada, tá? Hoje em dia ele tá bem em desuso, tudo certo, mas ele vem desse processo histórico, a gente vai ficar mais com o senhor e senhora pensando em dação oficial. E nós temos os pronomes de reverência, e esses de reverência, bem assim, reverenciar, né? Como se fosse a ideia de idolatrar mesmo. Então a gente tem ali desde, se a gente pensar em monarquia antes, Vossa Majestade, que é pra reis e rainhas, Vossa Alteza, que é pra príncipes e princesas, a gente tem Vossa Santidade, que é pra, pro grau máximo da Igreja Católica, que é o Papa, enfim, você tem esses, óbvio que nós não vamos falar desses, não nos interessam, e nós temos aqueles que foram utilizados a partir da República, né, pra se referir aos cargos que pertencem a essa estrutura. Então aí a gente vai ter o Vossa Excelência, a gente vai ter o Vossa Senhoria, e assim por diante, tá? Então, o que que acontece, certo? Eu coloquei a definiçãozinha aqui, gente, isso aqui tá lá no manual, só pra vocês entenderem, né, a gente tem o pronome de tratamento utilizado, né, no endereçamento, o que que é o endereçamento? Quando você manda a carta, né, o Ilustríssimo, a Layla mandou muito bem, o Ilustríssimo, ah, mas gente, assim, né, eu vou dar aula, eu não vou dar minha opinião sobre essas coisas, mas vamos lá, né, Pedro, vou deixar quieto, mas vamos lá, endereçamento, pensa em carta, pensa, toda a comunicação oficial do manual de redação da presidência do público é pensado primeiro no gênero carta, tá, e aí o ofício, memorando, o relatório, o que for, gira em torno disso, então quando você enviava uma carta, hoje você envia e-mail, mas quando você enviava uma carta, não sei a idade de vocês, eu mandei carta, quando eu era mais nova, a gente tinha um endereçamento, que é o destinatário, que você vai em correio, coloca lá para quem que é, e tal, 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 e aí óbvio, que ele tem uma preposição ali, ao senhor Pedro Canezinho, perito da unidade, não sei qual é a unidade, qual que é o nome do treco, Pedro é perito, você que é aqui em Curitiba, só isso, né, Pedro me ajuda, tá, é o seu nome, bonitinho, então, você tem essas relações, esse é o endereçamento, já o vocativo, é o chamamento dentro do texto, né, senhor Pedro Canezinho, agora eu tô falando com o Pedro ali, no vocativo, então, você tem, você tem um pronome que vai ser utilizado no endereçamento, e um pronome que vai ser utilizado no vocativo, sim, num saco, tá, aí você tem o corpo do texto, você vai, né, se referindo a esse destinatário, você tem essa despedida, você tem essa assinatura e tudo mais, olha lá, polícia assim, tipo, tarumã, né, ai Pedro, é aqui perto, né, agora que eu tô no abacaxeiro, é perto, tarumã, não é uma pessoa conversando com o Pedro aqui da aula, né, porque eu morava na outra ponta de Curitiba, agora eu tô morando no bairro da Caxerita, eu acho que agora é perto, então eu vou colocar, ah, o senhor Pedro Canezinho da Polícia Científica do Tarumão, né, então, nem sei se fala do Tarumão que eu tô colocando, né, então nós temos essas relações, e aí, gente, presta atenção agora, que agora eu vou no pepino, agora é a parte mais chata da aula, tá, depois eu acho mais fácil, se você abriu, não sei se você abriu, se você quis abrir, como eu já disse, quem entrou agora, digita no Google agora, tá com o controle aberto, vai no Google, Pedro, vai, digita aí, manda o link pra galera preguiçosa aqui no chat ali, né, abriu, você abriu esse arquivo, você vai ver se vai correndo ele, você vai achar isso aqui, ó, isso aqui que tá aí pra vocês agora na tela, vocês vão achar isso aqui lá, tá, eu copiei, colei, não tô inventando, beleza, então tá escrito ali, ó, autoridade, pra quem que você vai mandar, com quem que você vai falar, então autoridade, é o presidente da república, é o presidente do Congresso Nacional, presidente do Supremo Tribunal Federal, vice-presidente da república, ministro de Estado, aí você vai, vendo aqui, você tem a sequência aqui, embaixador, oficial general das forças armadas, outros postos militares, senador de república, tá, esse quadro é exatamente aqui, ó, esses dois quadrinhos vocês vão encontrar lá, beleza, e aí, você tem aqui, endereçamento, endereçamento é pra quem que você vai mandar, então se você for mandar, né, um documento, isso não precisa, qualquer documento, ofício, carta, você vai mandar um documento, para o presidente da república, você vai usar no endereçamento, a sua excelência, o senhor, a sua excelência, o senhor, e lá no documento, quando você for falar com ele, obrigada, Pedro, eu acho que, sei lá, se o Pedro abriu o treco certo aí, não sei não, não, dá alguma coisa em Santa Catarina, Pedro, acho que tá errado, enfim, e ali, você vai achar no vocativo aqui, excelentíssimo senhor presidente da república, isso é no vocativo, ah, beleza, entendi, obrigada, tá, e aí, no corpo do texto, você vai tratar ele por vossa excelência, gente, a pera, você tá me dizendo que eu preciso saber os três, quando eu, na carta mandada, ou no ofício, o senhor memorando, é, né, do lado de fora, no envelope, a gente chama de envelope, né, hoje em dia é no e-mail, né, a sua excelência do senhor, aí, quando você vai falar com ele, excelentíssimo senhor, isso aqui é vírgula, ó, isso, isso gente, é uma coisa besta que cai, tá, isso aqui é a regra de gramática, e cai em redação oficial, o que que tem depois de vocativo, pelo amor de Deus, nossa senhora Maria José, eu dei aula disso em gramática, vocativo, depois de vocativo tem vírgula, tá, então você vai ter vocativo e vírgula, e dentro do texto você vai conversar com ele, né, encaminhe esse documento para que vossa excelência, não sei o que, não sei o que lá, tá, eu não vou ficar passando um por um, acho que não cabe aqui, tá, vocês, como eu disse, vocês têm esse link, vocês dão uma olhada, tira um print aqui da, da, da imagem agora, se você não conseguir abrir o link e tudo mais, mas assim, tem que, tem que aprender, né, tem que saber, eu diria para vocês se preocuparem principalmente com os cargos máximos, então presidente da república, presidente do congresso nacional, presidente do STF, vice-presidente, não se preocupa tanto, ministro, já vi cair, tá, secretário, deixa eu falar aqui mais, ministro, tribunal de contas da união também já caiu, então assim, vocês precisam saber alguns, observem gente, uma coisa muito importante, os três primeiros não aceitam a abreviatura, isso é muito importante, porque às vezes, a questão coloca com a abreviatura, e não pode, eles colocam excelentíssimo senhor ponto, S.R., tá, então presidente da república, presidente do congresso nacional e do STF, não aceita, né, a abreviação, só vocês lembrarem que são os três, né, executivo, legislativo, judiciário, eu não sei a ordem que falei certo, executivo, legislativo, judiciário, falei certo, tá, então só para vocês lembrarem disso, tá, do chefe máximo ali, e depois disso, aí se aceita, né, a abreviatura, beleza, isso daqui é o que está no manual, ok, tá, lembra que eu falei que esse manual não foi atualizado? Não temos atualização? Não temos nada? Até aí, ok, vou para a questão e faço isso. O problema é que, tivemos em 2019, este documento aqui, digita no Google, vocês são melhores que eu, decreto 9.758 para 2019, e aí o que que aconteceu? Ao invés de eles pegarem o manual, e atualizarem o manual, por quê? Porque todo mundo acessa o manual, acha as informações do manual, eles produziram um decreto, que altera coisas do manual. E aí, temos, gente, está um vento muito forte, e aí temos um problema em relação a isso, por que que nós temos um problema em relação a isso? Porque vai de banca para banca, a gente vai focar aqui na UNESP, tá, se isso cair em outro concurso que você vai fazer, aí você vai ter que olhar de banca para banca. Recentemente eu dei aula disso, para um concurso, por exemplo, de município, que não tem nada a ver com polícia, e ele caía o decreto e não caía o manual. Então, porque era FCC, era a Fundação Carlos Chaves, tá, o que que acontece? Este decreto, eu coloquei o link do decreto, dá um print, abre o Google aí, ó, o Pedro já achou. Este decreto, ele fala o seguinte, presta atenção, eu printei o decreto, só para vocês entenderem. Então, neste decreto, nós temos o seguinte, tá, eu vou aqui para frente primeiro, para ficar mais fácil, cadê? Aqui, presta atenção, o que que o decreto fala que é problema para a gente? Pronome de tratamento adequado, artigo 2º, o único pronome de tratamento utilizado na comunicação com agentes públicos federais é, tchanan, senhor, independente do nível hierárquico, da natureza do cargo ou da função da ocasião, tá? No feminino, se for mulher, senhora, no plural, senhores, senhoras. Então, o que que o decreto diz? Tá vendo tudo aqui no manual? Então, mentira, agora é só senhor. Entenderam isso? Teoricamente, o que que o senhor está aí? Calma, então, vamos lá, no manual está isso daqui, o manual está esse daqui, ó, então, vocativo, excelentíssimo senhor, ilustríssimo para não sei quem, tal, e você vai bonitinho. E aí, o decreto vem e fala, não, ó, senhor para tudo. Só que esse decreto, ele envolve, vamos voltar aqui, cadê, ó, esse decreto, ele vai se aplicar a quem, ó, aplica-se o disposto neste decreto, certo? para quem, né, aos servidores públicos, ao banco de cargo efetivo, aos militares de forças armadas, aos empregados públicos, ao pessoal temporário, pipipi, olha lá, ao vice-presidente, ao presidente da república, tomar cuidado com isso, aos ministros de estado, né, porque ninguém está preocupado aqui com o empregado público, com o pessoal temporário, foca nos grãos, certo? Então, isso daqui vai ser dirigido, olha lá, na comunicação oral escrita, agentes públicos da administração pública federal direta e indireta, certo? E sobre a forma de endereçamento de comunicação escrita a eles dirigidas, certo? Então, isso daqui, vamos lá, eu fiz um desenhinho aqui, os três poderes, beleza? Então, a galera aqui no executivo, lembrando que isso daqui é o decreto do executivo, tá? Então, isso aqui no executivo, então, ah, o X aqui, que não sei o que ele é da administração aqui, ele vai mandar uma carta, um ofício para o Y, ele vai tratar ele de senhor, não interessa se a hierarquia é maior, menor, meio, igual, não interessa, beleza? O outro aqui vai mandar para outro aqui, que é o, nossa, aqui era o Y, já mudei, sei lá, X com X, já estou virando genética, tá? Senhor, senhora, até aqui, beleza? Então, entre eles, eles têm que se tratar como, senhor, ué, por quê? Porque o decreto falou, não fui eu que falei, tanto que, aqui um pouquinho para frente, eu vou voltar lá, tá? Artigo terceiro, é vedado na comunicação dos agentes, vedado, uso das formas de documento abreviadas, ainda que abreviadas, ó, vossa excelência, acabou, vossa excelência, acabou, vossa senhoria, tchau, vossa magnífica, pra quem não sabe, magnífica, é pra reitor de universidade pública, né? Então, não pode, doutor, né, que já teve muita polêmica aí com o juiz, doutor, juiz, tal, teve um juiz, acho que foi no Mato Grosso do Sul, não lembro, liberalizou antes da pandemia, que ele colocou um cartazinho, né, meu nome não é doutor, meu nome é fulano, né, doutor, enfim, essa polêmica toda, ó, ilustres, acabou, tá digníssimo, respirar, tchau, acabou, cuidado, presta atenção, então não tem mais, né, teoricamente, senhor, senhora, né, não tem mais esse, só que aí eu preciso voltar aqui, ele falou de todo mundo, aí ele vem aqui, ó, esse decreto não se aplica, o problema, deixa eu falar uma coisa, ai Geisa, que inferno, eu concordo, gente, mas não adianta a gente acalmar, a gente tem que aprender, o nosso objetivo é passar no concurso, depois se você estiver lá dentro, se você puder lá meter a boca e falar, vai, uniformiza a coisa, ou é tudo senhor, senhora, ou muda pra todo mundo, ou volta ao passado, não sei, né, e isso não se aplica, há comunicações entre agentes públicos federais, autoridades estrangeiras, tá, então se qualquer um, né, for mandar alguma coisa pra autoridade estrangeira, você vai usar o título dessa autoridade estrangeira, mas o que me preocupa tá aqui, presta atenção, número dois, as comunicações entre agentes públicos da administração pública e federal, e agentes públicos do poder judiciário, né, legislativo, tribunal de contas, aí você vai, defensoria pública, ministério público, ou de outros entes federativos, na hipótese de exigência de tratamento especial pela outra parte, ah, então vamos voltar lá naquele desenho que eu fiz, agora o indivíduo que tá aqui, ele vai mandar um ofício pra quem tá aqui, beleza, e aí, o que ele tem que fazer, ele vai usar senhor ou senhora, porém, esse indivíduo, ele mandou aqui senhor ou senhora, o ofício a esse indivíduo que tá aqui, falou assim, devolveu falando assim, olha, né, nos atributos, não sei o que, no meu autos falando, aqui o meu cargo, o meu tratamento é vossa X, aí ele devolve o documento, porque o documento não está de acordo com a redação oficial, aí o indivíduo vai fazer o documento de novo, usando o título que ele pediu. Gente, é desnecessário isso, concordo, mas vou fazer o que? Eu vou fazer o que? Eu não sou eu que decido isso, né, me coloca, eu já falei, eu vou me candidatar a presidente, aí vocês me colocam lá, eu vou tudo isso, tá, então brincadeira, mesma coisa, aqui uma pessoa indo executivo, vai mandar aqui pro judiciário, um memorando, sei lá, um relatório, não sei o que vai mandar, vai usar o senhor ou senhora, beleza, você usou o senhor ou senhora, a pessoa aceitou o senhor ou senhora, a vida que segue, o documento segue, vai fazer com as suas burocracias. O indivíduo que recebeu não acertou o senhor ou senhora, ele não aceitou, porque ele se sente no cargo alto, ele quer receber o nome vossa excelência, excelentíssima, ele não quer usar que usem o senhor ou senhora, aí ele devolve o documento falando, ó, aqui, meu título é outro, quero ser tratado por esse título, tá, então é bem problemático isso, é bem complicado, tá, porque eles podiam ter feito, né, ó, e aí ele coloca, na hipótese de tratamento oficial, pela outra parte, com base em norma aplicável, o órgão, a entidade, os ocupantes do cargo, tá, então é, tem uma lida, o decreto é curtinho, gente, o decreto eu recomendaria que vocês leissem, o manual não precisa ler não, tá, e ele ainda coloca aqui, né, ó, no artigo, no artigo não, no parágrafo primeiro daqui da forma de tratamento, ó, o agente público federal que exigir o uso dos pronomes de tratamento de que trata o capute, né, que tá antes, mediante invocação de normas especiais referente ao cargo carreira, deverá tratar o órgão, mas no ó, ah, ó, aqui eu sou chamada de lustríssimo, beleza, mas você vai tratar o outro de igual pra igual, né, então, respira, desnecessário tudo isso, não é só pra vocês entenderem, tá, por que que eu tô falando tudo isso? Por quê? É, vamos, gente, a única, a única, uma das poucas, não é a única única, mas uma das poucas questões que eu achei da VUNESP, recentes, quando eu falo recente, 2023, estamos em 2023, que trata deste assunto, a VUNESP, em nenhum momento até o presente momento, cobrou o decreto, tá, a VUNESP não cobrou ainda o decreto, ela pode cobrar ainda? Ela pode, ela não cobrou, a VUNESP ainda está se embasando no manual, que é esse arquivo aqui, certo, tá claro isso, eu tô indo e voltando pra vocês entenderem, tá, meu Deus, quanto tempo eu tenho, que eu tenho muita coisa pra falar, tá, então, só pra vocês entenderem, então, vamos olhar pro nosso concurso, e eu não sei quem tá aí comigo, se todo mundo vai fazer em PC São Paulo, se você for fazer outro concurso, outra banca que cai isso, você tem que olhar como que a banca cobra isso, por que que eu tô falando pra você, vou repetir, e junho, é junho não, junho, que eu tava dando aula disso, pra, é, outro concurso, era concurso pra professor, de município, a banca foi a, a SEBRASP, e a SEBRASP, se você fizer a questão, por isso que, uma dica importante, se você for procurar questões, de concurso, sobre isso, tá, você foca em VUNESP, porque se você pegar outras bancas, pode ser que elas estejam cobradas, muito diferente, a SEBRASP, tá cobrando coisas do decreto, então, a SEBRASP, ela, por exemplo, vou pegar essa questão aqui, ó, vamos nessa questão aqui, de acordo com o manual de redação da presidência da república, em um documento que tenha como destinatário o presidente da república, ele deixou claro que é o manual, o vocativo e a pontuação a ser empregado, são corretas, corretas e respectivamente, só se olhar o clássico, você lembra do manual, tá escrito, ó, no manual, o vocativo, opa, o vocativo pra presidente é o quê? Excelentíssimo senhor presidente da república, então, se você votar aqui, né, excelentíssimo senhor presidente da república, cuidado com a letra A, a letra A não tem o senhor, então, não é a letra A, né, letra B, ilustríssimo, não é? Letra C, excelentíssimo presidente da república, seguia de vírgula, essa tá muito bonita, mas não teve o senhor também, e aí, cuidado com a D, né, por quê? A D, se a gente tivesse uma questão da Sebráspio, por exemplo, eu tô analisando a primeira parte da questão, tá, gente, eu não tô vendo a pontuação, se a gente fosse pela Sebráspio, a Sebráspio daria a letra D como correta, porque a Sebráspio não coloca de acordo com o manual de redação, a Sebráspio coloca de acordo com a redação oficial, se eles escrevem em redação oficial, envolve o manual e o decreto, e aí, qual que eles estão seguindo? Não sei, aí tem bancas que a gente sabe que vão, você vai seguir, a Sebráspio segue o decreto, a FUNESP, quando ela trabalha esse assunto, ou ela escreve o nome do manual, se ela não escreveu o nome do manual, vocês vão ver nas próximas questões, se ela só coloca em relação à redação oficial, você vai seguir o manual, você não vai seguir o decreto, mas, e se chegar no nosso concurso, eles resolverem que cobrar o decreto, aí ferrou a gente, não tem como a gente saber se vai cobrar isso ou não, mas, a princípio, se a gente pegar o padrão da FUNESP de 2022 e 2023, para esse assunto, eles estão focados, eles seguem o manual de redação da presidência de público. Lógico que, se eles colocarem uma questão que não está escrito, manual de redação ou decreto, eles só colocam a redação oficial, a gente pode tentar, dependendo da resposta ou do recurso, alegando que redação oficial envolve todos os documentos que se referem a isso, que envolve tanto o manual quanto o decreto, e, às vezes, poderia ter duas opções corretas ali, tá? Então, senhor presidente da república, está certo quanto ao decreto. Lembra que o decreto é senhor todo mundo, acabou o resto do senhor. Mas, quanto ao manual, excelentíssimo senhor presidente da república. Essa questão aqui, ela fica fácil de resolver, no caso, ao meu ver, por causa da pontuação. Tá? Gente, eu já ensinei isso, acabei de falar ali, vai ter aqui um momento que eu vou falar disso na despedida, mas, sempre depois de vocativo, eu vou usar vírgula, via de regra vírgula, então, você já elimina a letra A, que era dois pontos, você já elimina a letra B, que era ponto, você elimina a letra D, que você poderia ter ficado em dúvida, eu tenho a ponta e vírgula. E aí, você ficaria em dúvida entre a C e a E. Cuidado, não se esqueçam do senhor. Beleza? Tá dando pra entender o que é a redação oficial? Bruno, que tava aí, tá ficando claro, não sei quem mais tá comigo aqui ainda, Laila, Ellen, Anne, Marcos. Tá dando pra entender? É chatinho. Eu falo que é um conteúdo chatinho, eu não gosto. Mas, né, tem a ver com produção mesmo, com questões que podem vir em relação a isso. Beleza? Então, vamos seguir aqui, tá? Tirando essa parte chatinha da aula de hoje, eu diria do decreto, é muita frescura. Obrigada, Bruno. Tá no meu coração já. É muita frescura. Eu concordo totalmente, tá? Né? Pra que cobrar isso? Eu sou daquela de pra que cobrar isso, mas ok. Beleza aqui então. Tranquilo. Então, quem tá aqui comigo, anota na cabeça. O Nesp, a gente vai seguir o manual de redação. Se tiver escrito o decreto na questão, aí você segue o decreto, tá? O decreto só fala aquilo, gente, é só sobre aquilo, tá? O decreto curtinho, como eu falei, se você abrir o link aí, você enxerga, ele é bem curtinho, dá pra lá inteiro, ele é só sobre o termo senhor. A única coisa que ele alterou, tá? E aí, seguindo nesse manual, se você for, gente, eu tô indo na ordem do manual, então se você abrir o manual, você vai encontrar tudo isso daqui, de modo expandido, tá? Caso vocês queiram, aqui eu tô abreviando e sendo objetiva. saímos da parte chatinha, vamos pra parte que não mudou em nada, que serve pra pronome de tratamento aí. Em relação à concordância, eu já falei disso em aula de português, eu não sei quem se lembra. Os pronomes de tratamento, eles se referem à segunda pessoa, né? Como assim a segunda pessoa? Por exemplo, eu falo aqui com o Marcos agora, Marcos, tá aí me ouvindo, eu falo assim, aí o Marcos, ele é presidente da república, ó Marcos, né? Eu soube você, o Marcos é presidente da república, daí eu falo, vossa excelência precisa de alguma coisa? Eu tô falando, eu estou olhando pra cara do Marcos, tô lá no gabinete dele, e fala, vossa excelência precisa de algo? Observe que o Marcos, eu tô falando com ele, é segunda pessoa, tá? Os pronomes de tratamento se referem à segunda pessoa, o que é segunda pessoa? Pra quem não lembra. Primeira pessoa é quem fala, eu. Então eu tô falando agora, primeira pessoa. Segunda pessoa é com quem eu falo, eu tô falando aí com vocês, que estão aí do outro lado da tela, né? Marcos, é o Marcos, é o Bruno, Laila, né? Todo mundo que tá aí comigo, então segunda pessoa são vocês. Terceira pessoa é de quem eu falo, por exemplo, eu não sei se o Pedro ainda está aqui, eu acho que a gente já deve ter saído, tem também da aula, então eu vou falar um pouco do Pedro agora, né? E aí eu falo, ai gente, olha o Pedro, né? Ó difícil ele, né? Então é dele, terceira pessoa, tá? Então primeira pessoa quem fala, segunda pessoa com quem eu falo, terceira pessoa de quem eu falo, vamos ver se o Pedro tá aí, beleza? E aí o que acontece? Os pronomes de tratamento, nós tratamos da segunda pessoa, só que tudo que se refere a ele da gramática, envolvendo a concordância e as suas peculiaridades, eu até escrevi, concordância, a gente faz na terceira, a gente faz na terceira, como assim? Olha lá, vossa senhoria designará o seu substituto, vossa senhoria, é um pronome de tratamento, da segunda pessoa, significa que eu tô olhando aqui, por exemplo, o Bruno, o Bruno vai ser vossa senhoria, e eu olho pro Bruno e falo, vossa senhoria, eu tô falando com ele, e aí eu observo que eu não escrevi, deixa eu pegar outra cor de caneta aqui, vossa senhoria designastes, ó, desi, não, peraí, é futuro, vossa senhoria designará, eu designarei, tu designarás, designarás, aí por que que eu peguei um barco tão difícil? Vossa senhoria designarás o seu substituto, se isso daqui aparece numa questão, tá errado, ué, Geisa, mas vossa é segunda pessoa, ou eu tenho que usar a segunda pessoa, designarás, regra de concordância verbal, né, no material de concordância verbal do meu curso aqui, qualquer um que você estudou, eu não sei, uma das regras de concordância verbal diz o seguinte, os pronomes de tratamento, por mais que se referem à segunda pessoa, concordam com o verbo e outros critérios que eu tinha que falar aqui, na terceira pessoa, tá, ninguém fala, é, vamos pensar no você, a palavra você, pra quem não se lembra, a palavra você vem de vossa mercê, né, eu falo que era o pronome de tratamento dos pobres, antigamente, vossa mercê, né, quem não era nobre, quem não era burguesa, era vossa mercê, que era o povo de Deus, beleza, esse vossa mercê, que virou você, a pergunta é, vocês, vocês, né, utilizam, vossa, não, vocês utilizam, você fizeste o documento, ou vocês falam, você fez o documento, me respondam, vocês estão bem tranquilos, você fala, você fizeste, ou você fez o documento? Acho que claramente, todo mundo aqui pensou, na hora, você fez o documento, o você é um pronome de tratamento, que veio, que ele era um pronome de tratamento, né, reverência, e agora ele é mais, mais formal, barra informal, a gente usa o fez, se a gente usa com o você, o fez, o compra, a terceira pessoa, a gente vai usar com todos os pronomes que tem o vossa, a terceira pessoa, tá, então isso é uma regra de concordância, cuidado que isso cai, eu já vou mostrar, beleza? Além desta concordância, mais uma regrinha, os pronomes vossa excelência ou vossa senhoria, são utilizados para se comunicar diretamente com o receptor, né, vossa excelência, vossa senhoria, eu dei esse exemplo que tá no material, mas você pode colocar vossa magnificência, material no manual, tá, vossa magnificência, a gente não usa aqui no Brasil, né, gente, vossa majestade, vossa alteza, né, só se a gente for receber alguém de fora, sei lá, veio aí a galera, o príncipe Charles, não, não é mais príncipe Charles, o rei Charles, eu esqueci que a coisa morreu, o rei Charles vai vir pro Brasil, vossa majestade, mas no Brasil a gente não tem monarquia, glória a Deus, então, né, vamos cair na república, e aí a gente vai ter o vossa excelência, no máximo, vossa senhoria, vossa magnificência para as universidades, ali, tá, o que que acontece, vossa, o pronome vossa, você tá falando com a pessoa, o pronome sua, você está falando da pessoa, gente, isso já caiu em concurso, eu não sei quem aqui já teve aula, quem assistiu também a revisão de véspera do, de Goiás, quem teve aula do professor Lui, de química, eu vou falar mal do Lui, ele vai matar depois, o professor Lui de química, ele fez um concurso há muito tempo atrás, tipo, acho que foi 2014 ou 15, eu nunca esqueço disso, fez concurso domingo, segunda, ele dava aula na mesma escola que eu dava aula, ele chegou, ele já tava na sala do professor, eu cheguei, era intervalo, ele olhou pro professor, Geisa, me diz uma coisa, aí eu falei, o que, vou imitar o professor Lui, pra quem é essa aí, que bosta é essa, de vossa e sua excelência, que eu errei a questão, ficou o curso, porque caiu a redação oficial, ficou o curso que ele vai fazer, que bosta, não sei o que, até hoje a gente sabe dele, por quê? porque ele errou a questão, só porque ele não sabia a diferença de vossa e sua, tá? Vossa excelência, você está falando com a pessoa, então, eles vão criar uma situação, eles vão criar essa situação, eles vão falar assim, olha, você, né, imagine que você, como perigo criminal, está enviando um ofício, né, para o chefe, é, da, da polícia científica do Paraná, certo? Você está enviando, se você está enviando a carta, o ofício para ele, é vossa, entenderam? Isso é vossa excelência, é vossa, é vossa ou vossa. Agora, se tiver escrito que, você vai enviar, né, uma carta, uma carta, um ofício, sei lá, para, né, o assessor do chefe de estado, para pedir que o chefe de estado faça aula, você vai mandar para o assessor, né, com o nome dele, e você vai falar para ele que necessita que sua excelência faça tal coisa, que daí você está falando dele que é o chefe. Deu para entender? Então, vossa excelência, você está falando com a pessoa, o sua excelência, você está falando da pessoa, para outro, para outro indivíduo, beleza? Cuidado, isso cai, isso confunde, as pessoas não sabem a diferença, ok? Beleza? Prosseguindo. Socorro, tem 15 minutos, vamos lá. Ainda conta a concordância, Geise, você ainda está falando de concordância dos pronomes? Sim, então, olha lá, concordância em relação ao verbo, falando do verbo, concordância em relação a com quem eu estou falando, segunda ou terceira, tá? E concordância em relação aos adjetivos. Por quê? Né? Vossa excelência, sua excelência, vossa senhorinha, enfim, esses termos, eu estou falando muito excelência, gente, porque é o que cai no cruz, tá? Mas esses termos, eles são, digamos, neutros, vamos colocar assim, né, eles são do gênero feminino. Como assim, gênero feminino, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com outras coisas que vocês sabem por ele, né? É gênero feminino pela língua portuguesa. Então, a expressão, vossa excelência, é feminina. Vocês entendem? A palavra do gênero feminino, vossa excelência, é do gênero feminino, certo? Você fala a vossa excelência, você não fala o vossa excelência, então ele é do gênero feminino. Sua excelência também. Só que, usar o termo vossa excelência ou sua excelência, você pode utilizar tanto para uma pessoa do sexo masculino, quanto para uma pessoa do sexo feminino. Então, o termo vai se referir aos diferentes sexos, ou até opções aí, o que for. Mas, o termo é feminino. E aí, o que que acontece? Se você utilizar algum adjetivo, algum pronome, alguma palavra, que se refira a ele, a concordância não vai ser com o gênero, mas sim com o sexo da pessoa com quem está falando. Então, por exemplo, vossa excelência está muito cansado, né? Eu tô falando aqui com quem que eu tava falando, quem que é a excelência é o Marcos. Ó lá, deu certinho. O Marcos é do sexo masculino, tá? Ninguém tá falando de opção sexual ou de outra coisa. Ele é do sexo masculino, certo? E aí, o Marcos que é do sexo masculino, mas ele é a excelência. Então, eu vou olhar pra ele e falar assim, vossa excelência está muito cansado. Isso me diz que essa excelência é do sexo masculino, porque tá na regra. Ó, você deve coincidir com o sexo da pessoa que se refere, né? Você não vai concordar com o gênero da palavra. A palavra, vossa excelência é feminina, mas a pessoa a quem eu me refiro é uma pessoa masculina. Então, eu vou concordar com isso, tá? Já no de mágico, por exemplo, sua excelência está muito atarefada, deixa eu emular sozinha, né? Então, eu tô conversando, sei lá, eu tô conversando agora com o Bruno, eu e o Bruno somos assessores. Vocês me ouvem, gente, tá tranquilo? Começou um vento, machucado aqui, qualquer coisa que vocês falam, tá? Se tiver muito barulho. Né? Tá chegando a massa de ar frio aqui no Paraná, não sei da onde que a galera é, vai subir pra São Paulo, um pouquinho de São Paulo vai ficar frio, tá? Então, olha lá. Eu e o Marcos, eu e o Bruno, somos assessores do Marcos, né? E aí, eu olho pro Bruno, o Bruno precisa pedir lá pro Marcos assinar um documento, daí o Bruno, né? Ai, eu preciso só que eu olhei dentro. Aí eu olho pro Bruno e falo assim, cara, não arranja pra cabeça, né? Sua excelência tá muito atarefada, né? Deixemula sozinha. Opa! Essa frase não cabe se a gente estivesse referindo ao Marcos. Por que que essa frase não cabe se a gente estivesse referindo ao Marcos? Porque eu usei atarefada, eu usei deixemula, que é deixar ela, né? E eu usei sozinha. Ah, então, nesse caso aqui, a excelência teria que ser, por exemplo, a Laila. Aí faz sentido, né? Eu e o Bruno trabalhamos para a Laila, somos assessores da Laila, e aí eu olho pro Bruno e falo, olha, sua excelência está muito atarefada, deixamos lá sozinha. Eu não sei quem falou pro Bruno, né? Muita frescura. Gente, é óbvio, vamos supor que eu e o Bruno trabalhamos ou para o Marcos ou para a Laila, que são excelentes. Provavelmente, existe um grau aí, não diria o máximo, de intimidade, mas existe um conhecimento sobre a pessoa. Eu não vou olhar pro Bruno e falar assim, ah, sua excelência está muito atarefada, eu vou olhar e falar, Bruno, cara tá chato, tá cansado, deixa quieto, amanhã se pede isso daí. Não é verdade? Pro Bruno, a gente não vai falar, ai Bruno, sua excelência. Tá? Então, é o que o Bruno falou, é muita frescura. Eu tô ensinando porque isso cai, mas, né, não foca pra isso no dia a dia lá. Beleza? Então, são três critérios envolvendo a concordância do pronome. O verbo, tá? Já me perdi. O verbo, o vossa e o sua, e a questão do gênero. Lembra que concorda com a pessoa. Tranquilo até aqui, gente? Ok? Questãozinha pra vocês, bem tranquila, bem acessível. Olha lá, o Nesp bem recente. Eu tô com bem nojo. Senhora senadora. Opa, opa, senhora senadora. Temos uma mulher. Beleza? Os gabinetes do segundo andar serão dedetizados na próxima segunda-feira. Como o PPP foi papapá previamente, os gabinetes do terceiro andar serão disponíveis e encaminhamos planilha para que escolha aquele que atender melhor as papapá necessidades. Em conformidade com o que preceitou o manual, beleza, lembra que isso daqui não vai envolver o decreto. Preceitou o manual de redação do Presidência da República, as lacunas do texto devem ser preenchidas correta e respectivamente com, né? Bruno já respondeu. O Bruno mandou ali uma resposta. E aí? Qual seria a resposta de vocês? O Bruno já escolheu a dele. Vamos lá. A gente tem aqui excelência, a gente tem aqui senhoria e tudo mais. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode olhar para eliminar, gente, é isso daqui, ó. O sua e o vossa. Os gabinetes do segundo andar serão dedizados na próxima segunda-feira. Eu estou falando com essa senhora assinadora. Eu estou falando com ela. Se eu estou falando com ela, não pode ser o sua. Tem que ser o vossa. Então, eu já fico com essas três opções. Certo? Eu elimino essas duas. Por quê? Porque eu estou falando com ela. Beleza? Segundo, ela é uma mulher. Então, né? Vossa. Ai, Geisa, eu não lembro se é vossa senhoria ou vossa excelência. Tudo bem. Você já sabe que é o vossa. Vamos tentar o resto. Tá? Se você não souber. Mas é excelência para quem não sabe. Tá? Mas se você não souber, tudo certo. Senadores, né? São excelências. Beleza? É só vocês lembrarem daquele fatídico... Não sei quem lembra disso. TV Câmara, TV Senado, TV Senado. Que era o Collor brigando com quem? Eu acho o máximo eles brigando, né? Porque eles são educados. Era o Collor batendo a boca, acho que com o Sarney. Eu acho, gente. Isso faz tempo, tá? Isso já deve fazer uns 15, 16 anos. Eu não sou velha. Que um falou assim... Vossa excelência não aponte esse dedo sujo para mim. Não sei quem lembra dessa frase fatídica, né? Então lembra que senadora é vossa excelência. Mas olha lá. Como vossa excelência foi informada. Pronto. Você já matou a questão. Você já matou a questão. Você sabe que tem que ser vossa. Vocês me ouvem, gente? Estão me ouvindo? Tranquilo? A gente sabe que tem que ser vossa. Não pode ser o seu, porque eu estou conversando com ela. E é uma mulher. A gente sabe que tem que ser o informado. Encaminhamos planilha para que escolha aquele que atende melhor as suas. Geisa, mas é vossa? Não é vossa? Não. Lembra? O vossa excelência é a segunda pessoa, mas nós usamos tudo na terceira. Pronome possessivo na terceira é o sua. Terceira pessoa, segunda pessoa. Eu estou falando com excelência, mas eu vou falar das necessidades dela na terceira. Portanto, gabarito, letra B. Beleza? Tranquilo? Gente, não é difícil. É só saber as regrinhas que vocês tiram de letra. Tranquilamente, ok? Bora prosseguir aqui. Vocativo, né? Aqui, gente, eu coloquei, mas assim, é só olhar aquela tabelinha que eu disse antes. Tá? Lá ela falou que tá tranquilo pra ouvir. Então, beleza. Vocativo. Vocativo é a ser empregada em comunicações dirigidas aos chefes de poder. É senhor seguido do cargo respectivo. Então, senhor presidente da república, senhor presidente do Congresso Nacional, senhor presidente dos... Gente, a única coisa que eu quero dizer é o vocativo. Isso aqui, ó. Eu já falei, vou repetir, né? Virgulazinha, tá? Então, isso é o vocativo. Aí, a gente tem o endereçamento. O vocativo é a ser empregada em comunicações dirigidas aos chefes de poder e senhor, né? No endereçamento, seguido do cargo respectivo, ao senhor presidente da república, ao senhor... Geisa, mas não teve vírgula. Lógico, por que que não teve vírgula? Porque isso daqui é um envelope. Vocês entenderam a diferença? Ó, vamos voltar. Aqui, a gente tá no texto, tá? Então, faz de conta que esse daqui é o documento no Word que você digitou, que você tá mandando. Como esse é o documento no Word, vai tá aqui, né? O local e data. Aí, vai tá ali, né? Senhor, pipipi, pipipi, vírgula. Acredito que não sou que, nananã, nananã, que bisu, 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 bisu. Aí, a gente vai ter que despedir da assinatura, tá? O vocativo, ele tá no texto escrito. Endereçamento é um envelope, sabe? Um envelope, um envelopezinho, bonitinho. Que aqui tem o remetente e aí, na parte de trás, tem o destinatário. E aí, é óbvio que endereçamento não tem vírgula. O vocativo que tem vírgula. Cuidado pra não confundir as duas coisas, tá? Endereçamento tem a preposição a, ao senhor. E aí, atenção, se for feminino, tem frase, a senhora, né? Porque é como se fosse assim, envio essa carta ao quem envia algo a alguém. Só que não tá escrito, envio essa carta ou envio esse ofício ao senhor presente. Você não vai escrever isso, tá subentendido essa palavra, tá? Socorro, deu um promo aqui. Então, você vai só escrever. Ah, o senhor presidente do público, né? Ah, o senhor presidente, a senhora, frase. Não se esqueçam que no endereçamento, se for feminino, tem frase, tá? Não se esqueçam disso. E não tem vírgula, tá? Só pra, eu vou montar, vocês têm aí, mas é só pra ficar tudo marcado. Eu já tô terminando a aula, tá? Aguenta aí. Só pra ficar tudo bonitinho, ó. Tá aqui, endereçamento, tá sem vírgula. O vocativo tá com vírgula, pronto, né? Ah, e tratamento no corpo do texto, corpo do texto, depende. Se o vossa senência for utilizado como um sujeito, não tem vírgula, porque não se separa por vírgula o sujeito do verbo. Se o vossa senência no corpo do texto for utilizado como vocativo também, vai ter vírgula também depois dele. Por isso, não aparece ali, porque depende da estrutura que a gente tá analisando, tá? Então, só dá uma olhadinha nessa tabelinha bonitinha, fechou. Beleza? Então, vocativo, endereçamento, ok. Signatários, já pra gente caminhando pro encerramento, né? Quando você vai... O que que é o signatário? Alguém sabe o que que é o signatário? Pelo amor de Deus. Deixa eu tomar uma água enquanto vocês me respondem. O que que é o signatário? É quem tá mandando a carta, né, gente? É quem tá escrevendo ali, é quem tá... Tá... É... Como que fala? É o remetente, né? Quem tá assinando o documento que você tá mandando. Então, é o remetente. Que provavelmente vai ser você, no futuro, né? A pessoa que vai mandar, exatamente. Perfeito, tá? Identificar, no signatário, tá? É se ele é interino ou substituto e realizar a concordância com o sexo, tá? Então, isso daqui é importante. Isso daqui costuma cair, né? Então, diretor-geral interino, secretário-executivo, substituto. Olha lá, secretária-executiva interina, tá? Então, tem que identificar se é interino ou substituto e a concordância com o sexo, tá? Não me recordo a BUNESP das questões que eu vi. Olha, eu achei 20... Eu achei 30 questões da BUNESP de 2023 sobre isso. Nenhuma falou sobre o signatário, tá? Nenhuma falou dessa questão da concordância. Então, assim, tô explicando, mas não se preocupe então. Já vi em outras... Em outras bancas, né? Mas nada impede que a BUNESP... Ah, não fizemos nenhuma sobre isso agora, faremos, né? Então, a gente tem que saber ali, tá? E aí, só pra mostrar aqui, né? Excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República, todas as demais comunicações oficiais. Obrigada. Ah, beleza. Sem problemas. Então, é porque eu tô no co-working, gente, trabalhando. Então, é só pra... Ele tá me dando um recado aqui. Ah, essa parte tá tranquila no edital. É, essa daqui é bem tranquila. Então, excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República, todas as demais comunicações oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede abaixo do local da assinatura, tá? Então, por exemplo, você tem ali o local da assinatura, né? Vou fingir aqui, né? Geisa Belissari. Minha assinatura tá horrível, porque eu odeio escrever aqui Silvério. Gente, essa não é minha assinatura, pelo amor de Deus, tá? Aí vai ter que vir meu nome, bonitinho, digitado lá, né? Porque hoje é tudo digitado, pelo amor de Deus. Certo? E vai vir ali o meu cargo, né? O que que eu sou? Eu sou Ministra da Educação. Ó. Mentira, eu tô me achando, tá? Isso daqui vale, cuidado com essa pegadinha, tá? Excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente, tá? Todas as demais comunicações oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade, certo? Com exceção do Presidente. Ué, o que que acontece? Que o Presidente vai ter assinatura e só vai estar escrito Presidente da República. Não precisa pôr o nome dele embaixo. Beleza? Ok? Então, com exceção da presença, de quem é o Presidente da República, todos os outros. Ah, o vice, o vice entra. Ah, o presidente do Supremo entra. O presidente do Congresso entra. E assim por diante. Só pra vocês saberem isso bonitinho. Beleza? E observe a concordância, né? Ministro, ministra, né? Senadora, senadora, o que for ali, algum cargo que tenha essa questão do gênero. Ok? Pra gente encerrar a aula, tá? A aula de hoje, fecho para as comunicações. O que que é fecho? O encerramento, tá? Eu chamo, eu gosto de chamar o fecho de despedida. Tá? Fecho é despedida. Beleza? Então, você vai saudar o destinatário, né? Você não pode terminar o texto e falar, falou, valeu, até mais. Não. Isso daí a gente fala no WhatsApp, no Instagram, alguma coisa assim. Gente, é muito fácil. Muito fácil. Primeiro, só existem esses dois, tá? Respeitosamente e atenciosamente. Ai, Geis, eu ouvi numa questão em breve. Não posso marcar em breve? Não. Tá? Fico à disposição? Não. Tá? Dentro dos cargos públicos, né? Respeitosamente e atenciosamente. Respeitosamente, se a pessoa para quem está sendo endereçada aquele documento tem um cargo superior ao seu. Então, você, perito, está mandando um ofício para o chefe da perícia em Curitiba. Ele é superior. Então, você vai usar respeitosamente. Agora, você, perito, está mandando um ofício para o Pedro Canezinho. Também, perito, no mesmo nível, atenciosamente, tá? Se for no mesmo nível ou abaixo, atenciosamente. Se for superior, respeitosamente. Não tem mistério. Acabou. Beleza? Então, olha lá. Considerando-se que a comunicação ocorre entre interlocutores do mesmo nível hierárquico, ai, gente, questão mais fácil. Essa questão aqui caiu num concurso de agente do tribunal de contas, tipo assim, era nível superior. Não dá para você perder uma questão dessa, entende? Por mais que eu falei para vocês, assim, olha, gente, eu acredito que vai vir uma questão dessa para vocês na prova de português. É uma, é uma. Cara, é uma que eu não dá para perder. Uma questão dessa. Na prova de português, você perder essa questão, pode ser uma questão de prejudique. Então, é uma coisa fácil, né? Mesmo nível hierárquico, né? O fecho do texto deve ser. Ai, não preciso nem ir, né? Vou de baixo para cima. Votos de estima e admiração. Gente, não é cartão de Natal. Sabe cartão de Natal? Como que minha mãe escrevia no cartão de Natal? Minha mãe escrevia sempre um certo cartão. Era, né, desejo um feliz Natal, um próspero novo, de seus estimados familiares. Minha mãe escrevia, minha mãe era professora de português também, tá, gente? Ela não sai minha boa, né? Então, não, né? Aguarde a confirmação. Divulgue-se. Não pira. As únicas que poderiam ser é a letra A e a letra D. Qual que é a resposta? É a letra A, porque é mesmo nível hierárquico, tá? Mais uma questão para a gente encerrar. Leiam aí. Qual que é o gabarito dessa questão? Observe. Ah, gente, só um aviso. Essa questão aqui, ela tinha um texto, tá? Essa questão aqui, eu voltei rapidinho. Essa questão, ela tinha um texto. Eu tirei o texto. Porque você não precisa do texto para resolver a questão. Você só precisa saber que é mesmo nível hierárquico, tá? E essa questão aqui? O que a gente observa aqui? Encerando a aula, tá? Última questãozinha aqui para a gente encerrar a aula. Então, considere o texto. Solicita a criação de software para mensurar os índices de produtividade no âmbito desta coordenação geral, de modo a disponibilizar informações gerais, completas, para todos os cadastros, tais como dados quantitativos de tempo, de entrada e conclusão de tarefas, por usuário, por equipe, por tipo de ato, além de dados quantitativos e gráficos referentes às tarefas atribuídas e concluídas por usuário em determinado período de tempo e outras informações que possibilitem a produção de relatórios gerenciais conforme especificação completa em anexo, né? Aí você tem aqui o ofício do qual o texto foi retirado, tem como destinatário a diretora, é o destinatário a diretora de tecnologia da presidência da república, certo? Considerando-se que o cargo da diretora é hierarquicamente superior em relação ao do emissor, então você que está enviando, ela é superior, conclui-se que o vocativo e o fecho do documento devem ser corretamente e respectivamente. Eu vou começar pelo aquilo que eu acabei de explicar, gente, né? Mas vamos pelo óbvio. Acabou de falar que ela é superior a você. Qual é o único vocativo, o vocativo, qual que é o único fecho permitido se ela é superior? Respeitosamente. Então a gente só fica com a letra A, com a letra B. As únicas opções que a gente tem é a letra A, letra B. Aí a única coisa que entra é a questão do só diretora ou senhora diretora. Obviamente que a gente vai colocar o senhor e senhora, porque foi dito isso lá em cima antes. Portanto, gabarito, letra B. Gente, era isso que eu tinha pra vocês hoje, tá? Tudo isso que eu falei hoje é mais estrutura geral, certo? Eu dei uma pincelada, eu dei uma resumida, mas é mais estrutura geral. Aí o que pode vir também, que a gente vai dar uma olhada semana que vem, é mais assim, o ofício é assim, o memorando é assim, tal coisa é assim, tal coisa é assado, tá? Espero ter contribuído um pouquinho aí pra vocês, tá? Eu não sei quem tá aí com a gente no curso, né? Vamos continuar aqui a nossa revisão. Eu venho semana que vem ainda falar de redação oficial pra vocês. Provavelmente eu apareço em alguma aula ainda. O Pedro falou de redação técnica, um pouco da estrutura, né? Redação técnica com ele, tá? Eu não sei o conteúdo, mas eu falo um pouquinho da estrutura com vocês. E até mais, gente. Muito obrigada por apresentar todo mundo que ficou aqui comigo. Tchau, tchau. Boa segunda-feira. Bom descanso pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.